Um bombardeio israelense na cidade libanesa de Nabatye matou 16 pessoas, incluindo o prefeito, em Gaza. Israel voltou a permitir a entrada de ajuda humanitária depois de Washington ameaçar suspender o fornecimento de armas. Veja os detalhes na reportagem do correspondente em Londres, Leão Serva. O comboio de 50 caminhões recebeu sinal verde de Israel para entrar em Gaza com comida e remédios. A autorização aconteceu no dia seguinte ao ultimato da Casa Branca, que ameaçou cortar a ajuda militar a Tel Aviv se Israel não permitisse a ajuda humanitária no território palestino. O comunicado foi considerado o mais tenso do relacionamento entre os dois aliados desde o início da guerra na faixa de Gaza. O governo de Joe Biden tem mantido um tom crítico em relação a ações israelenses no Oriente Médio, especialmente diante do crescente apoio aos palestinos da opinião pública norte-americana, que ameaça tirar votos dos democratas na eleição de novembro. Mas, ao contrário do que parece, ao atacar o país vizinho antes de um cessar fogo em Gaza, o governo de Netanyahu melhorou a imagem interna e ganhou um apoio velado dos Estados Unidos e de seus aliados árabes. Como explica esse professor de geopolítica do Oriente Médio na Universidade de Cambridge? Ao mudar o foco da guerra da Palestina para o Líbano e depois do Líbano para o Irã, basicamente obteve um grau mais alto de apoio dos americanos do que poderia esperar, porque o Hezbollah nunca foi popular na América. Outra fonte de tensão no Oriente Médio é a iminência da resposta ao ataque com mísseis do Irã. O Irã deu aos israelenses a oportunidade de atacá-los com justificativa. Não acho que seja uma questão de obrigação. Acho que é uma questão de oportunidade. O Irã, de certa forma, caiu numa armadilha preparada para ele por Israel. E acho que a estratégia, na verdade, é desestabilizar o Estado iraniano, permitir espaço para que os dissidentes iranianos venham à tona. O paradoxo é que o Irã é o único país da região onde, nas ruas, o nível de sentimento anti-israelense é muito baixo, porque eles estão focados em seus próprios problemas. A política no Oriente Médio é frequentemente difícil de entender para quem olha de longe. Com o ataque ao Hezbollah e a ameaça de um enfrentamento com o Irã, que não interessa nem a Teirã nem a Tel Aviv, Israel talvez esteja garantindo uma posição de força para negociar um cessar-fogo que atenda dois objetivos estratégicos. O reconhecimento do Estado de Israel pelo Irã e o afastamento do Hezbollah da fronteira norte do país. De Londres, Leão Cerna. Sérgio, você...